Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com muita satisfação que damos início a mais uma edição do programa Medicina e Espiritualidade, um encontro em que vamos falar sobre saúde, bem-estar. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberto, e você? Como é que você está? Eu estou muito tranquilo, porque hoje a gente vai preparado para falar sobre mais uma vez um tema que as pessoas têm muita necessidade, muitas dúvidas. A gente hoje vai se aprofundar um pouco mais sobre meditação, não é Ana Rosa? Isso, isso. Foi a nossa combinação de hoje. Como é que você está, caros ouvintes? Como é que está esse tema para você? A gente aqui no programa já fala, faz as visualizações, as meditações bem curtinhas, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender no assunto, para todos nós. E a gente dá início ao programa trazendo umas frases, trechos da Bíblia, do Novo Testamento, onde a gente vai encontrar um comportamento muito peculiar de Jesus. Jesus tinha o hábito de dar determinadas pausas, e isso era muito interessante. Em momentos muito cruciais da trajetória de Jesus, ao invés de imediatamente agir, Jesus dava como se fosse uma paradinha e fazia uma oração, ficava em silêncio. A gente separou aqui dois trechos. O primeiro trecho é do capítulo 6 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e o versículo 12 e 13 diz mais ou menos o seguinte. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. E em João ele diz, E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por haver desouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Então, Ana Rosa, a gente, às vezes, passa por esses conteúdos, meio que correndo, não presta muita atenção, não percebe. Mas é muito interessante esse hábito de Jesus, de dar, mesmo que seja uma pequena pausa para olhar para o céu, e elevar o pensamento, elevar a mente, dizer palavras, assim, em direção a Deus. O que você acha sobre isso? O que você nos diz sobre isso? Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que parar e ver é que Jesus também parava, né, Roberto? Exatamente. Até Jesus tinha necessidade de parar para refletir, para se conectar, e a gente quer que tudo corra bem na nossa correria, no nosso corre-corre. A gente não quer dar uma paradinha nem um pouquinho, a gente quer só sair correndo, indo em frente, fazer uma coisa atrás da outra, e a gente vê que Jesus, que era Jesus, que estava em contato com Deus, né, o tempo inteiro, ele parava. Mas isso não pode soar um pouco estranho para quem está ouvindo? Porque no momento em que a gente precisa tomar uma decisão crucial, as pessoas, elas costumam até dizer que trabalhar sob pressão é quando a gente tem um maior rendimento. A pressão auxilia, né, até vezes os chefes, eles colocam seus funcionários sob uma grande pressão, porque ele acredita que as atitudes deles vão render muito mais. E Jesus, então, dava uma pausa, ele parava. Não digo que ele parava para descansar, né, mas ele dava uma pequena pausa. Qual é a diferença? É engraçado, porque a gente tem uma necessidade, isso é real, para evoluir, de algum nível de estresse. A gente fala, quando aqui no programa o estresse é ruim, o estresse é ruim, mas existe estresse que é normal e que é bom, que é da vida, né, toda vez que você vai aprender uma coisa nova, fazer uma coisa nova, de alguma forma se preocupa com aquilo, se preocupa com aquilo, não quer dizer que você fique desesperado, nada disso. Uma criança que está aprendendo a andar, ela tem uma... ela sai do conforto, né, da zona de conforto dela. Quando a gente vai aprender, sai da mamadeira e vai mastigar. Então, tudo isso que sai da zona de conforto gera algum estresse, né. Então, um nível de estresse pequeno, ele existe sempre, quando a gente vai fazer uma coisa nova, e isso é bom, né. Mas tem, a partir de um determinado nível de estresse, né, o estresse vai subindo, 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 chega uma hora que o organismo da gente, nosso cérebro, nossa mente, não dá mais conta dele. E essa hora é a hora do estresse ruim. É a hora do estresse que causa problemas, que causa dificuldades, né. E esse estresse é que a gente precisa ter cuidado, é esse estresse que a gente precisa se poupar, esse nível de estresse. E é engraçado, assim, que Jesus, né, ele... Jesus não se estressava com a gente, né. Jesus não se desesperava. Nos momentos mais difíceis da vida dele, na crucificação, está Jesus tranquilo, passando por aquilo, sem lamentação, sem afobamento. Então, Jesus, a gente fica imaginando, né, pensando, ele se preparava, né, quando ele sentia que tinha um momento mais difícil, ou quando ele tinha uma decisão, né, ele se preparava. E isso a gente precisa aprender a fazer. Antes de uma decisão, antes de uma coisa importante, a gente precisa parar para se conectar, né. É, muitas vezes, então, assim, o ser humano, vamos dizer assim, o ser humano comum, né, como nós, às vezes precisamos de um pouco de pressão para impedir a preguiça, para impedir até a fuga, né, diante, às vezes, de uma grande responsabilidade. O ser humano tende, às vezes, a querer fugir, tende a ter um desânimo, e aí você precisa dar uma certa pressão para que a pessoa tome contato, né, e retorne a si. Mas Jesus não necessitava disso, né, Jesus, ele já estava sempre preparado para agir, para trabalhar, né, e isso também é verdade. Um líder, quando ele tem um funcionário que ele está sempre proativo, ele não precisa ser pressionado, não é verdade? Mas a meditação, ela também é exemplificada por Joana de Andes, que, para quem não conhece Joana de Andes, ela é a mentora espiritual do Divaldo, e ela tem toda uma obra psicológica que vem trazendo a doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, clareando, nos auxiliando a entender melhor esses processos da mente. E Joana de Andes diz o seguinte, Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Vamos lá, Ana Rosa, necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Para quem não medita, essa frase pode ser um pouco assustadora, né? É assim, na verdade, se a gente voltar lá na frase de Jesus que você viu, no capítulo 6, e aconteceu que naqueles dias que deu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos. Então Jesus, nas espas de convocar os discípulos, ele passou uma noite em oração, passou uma noite em conexão com o mais alto. Então, olha só, se Jesus, que era Jesus, precisava antes de uma de uma atitude tão importante, né? De uma decisão tão importante quando está lá convocando os seus discípulos para começar, né? A sua tarefa, ele passou uma noite em oração, né? Quanto que nós não vamos precisar, né? De rezar, de orar, de meditar para poder começar as nossas tarefas, o nosso dia a dia. Exato, porque é no senso também comum que tomar uma decisão sem refletir, tomar uma decisão no ímpeto, fazer uma ação apressada, isso pode ser extremamente prejudicial, né? Para qualquer um. E a gente também tem aqui uma frase de André Luiz, que é o nosso querido André Luiz, que a gente vai continuar falando sobre ele nos próximos programas. A gente pede a vocês que aguardem, porque a gente tem muito ainda a trabalhar sobre ele. Mas no próprio livro Nosso Lar, o André Luiz diz o seguinte, quanto mais céu interior na alma através da sublimação da vida, mais ampla a incursão da alma nos céus exteriores, até que se realize a suprema comunhão dela com Deus, nosso Pai. E André Luiz, ele traz essa figura muito bonita, né? Céu na alma. Rosa, então, assim, a gente está trazendo aqui uma visão muito poética da meditação. O que seria isso de céu na alma? Céu na alma. Céu na alma. É engraçado, né? Porque a gente acha que o céu, entre aspas, né? Plano espiritual, o lugar prometido é o lugar para onde a gente tem que ir. e é interessante que, na verdade, Jesus diz assim, né? O Reino de Deus está dentro de nós. Então, a gente precisa começar a pensar que não adianta estar tudo tranquilo do lado de fora se por dentro nós estamos tumultuados. Se não adianta a gente estar num lugar maravilhoso com tudo à nossa disposição se por dentro a gente está vivendo desespero, angústia. então, o primeiro lugar onde a gente tem que edificar esse céu é dentro de nós mesmos. O primeiro lugar onde a gente precisa mudar a sintonia, mudar a vibração é dentro de nós mesmos, na nossa alma. E aí, o que estiver do lado de fora vai cada vez menos influenciar no nosso humor, nas nossas escolhas. Nós ainda somos muitos sujeitos, esclaros, às situações externas, mas à medida que a gente vai se conectando com Deus, a gente vai se liberando dessa dependência das situações externas e vai se tornando cada vez mais forte mesmo, cria uma paz interior e fica aqui meio blindada, fica meio protegida de tal sabor das situações. Por isso que a gente vê esses grandes espíritos, esses heróis, esses mártires que, apesar de todas as dificuldades das situações adversas, do lado de fora, não tinham uma calma interior, mantinham sua meta clara, e em frente. Então, a gente ainda não tem esse nível de evolução, mas vamos ter. E vamos ter à medida que a gente foi ensaiando, não é, Roberto? mesmo diante da diversidade, mesmo num ambiente, você falou assim, iniciou essa frase, que talvez num ambiente de paz, sua mente, o seu pensamento pode estar perturbado, mas o contrário também existe, você pode estar num ambiente extremamente perturbado, barulhento, agitado, problemático, e a sua mente, o seu interior está em plena paz, está equilibrado. Isso realmente é fato, isso é possível. Isso é possível. Isso a gente vê, a gente tem pessoas, né, que hoje, no dia a dia, elas conseguem viver assim, né, a gente tem algumas pessoas, a gente viu o Chico Xavier, né, e, por exemplo, no longo tempo todo, o ensaio interior, no alto meio, os mentores estavam acalmando o Chico ao longo da sua trajetória, mas quando a gente vai ver os últimos dias, né, os últimos anos, da vida do Chico, era, o Chico já, já estava tranquilo, já estava realizado, né, ele já tinha construído dentro dele, é, aquela certeza, já tinha se acostumado a manter a tranquilidade, já tinha passado por tanta coisa, tudo tinha se resolvido, já tinha estudado tanto, já tinha visto tanta coisa, então, já tinha conseguido um espaço de paz interior, né, e não vou dizer que era inabalável, mas que era um exemplo para todos nós, né. Então, foi conseguido, o exemplo do Chico Xavier, ele foi conseguido a partir de muita disciplina, foi um processo, né, foi um processo, não sei se foi lento para o resultado que o Chico alcançou, que foi imenso, mas foi um processo que teve uma base mesmo, ele não começou pronto, não é verdade? não, não começou pronto. As pessoas imaginam assim, ah, um espírito como o Chico Xavier, que com certeza já reencarnou com toda uma grandeza evolutiva, mas, até esse processo da mente, tudo isso, ele passou por um procedimento de educação, né, foi um passo a passo. A gente tinha Emmanuel ali, né, do lado dele, né, disciplina, né, disciplina. Isso é... Tem até uma frasezinha de Emmanuel aí, né, Roberto? Tem sim, vamos ler aqui, peraí. O Emmanuel, ele, a gente está aqui com o material, né, o nosso ouvinte não pode viver, em breve a gente vai mostrar e o material que é na rosa separou muito bonito e ela até tem umas imagens que ela tem o início de uma construção, pedra a pedra, né, e aí a gente separou essa frase aqui do Emmanuel, a pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. É bonito porque a pedra ela tem um símbolo de algo, é uma peça, né, algo que é pequeno diante da imensidade de uma construção, mas uma construção firme, ela é formada de pequenas pedras que trazem uma base sólida e você vai conseguir levantar um edifício. Então, assim, cada passo é importante nesse processo, né, na rosa? Cada passo e cada um de nós, né, cada um de nós. Então, cada dia, cada situação que a gente vive e que a gente de alguma forma, né, se organiza, a gente está falando aqui do Emmanuel, né, quantas vezes o Chico passava por situações em que ele se desesperava, em que ele ficava nervoso e o Emmanuel dizia pra ele disciplina, o Emmanuel dizia pra ele se controlar. A gente tem uma, pra quem viu o filme do Chico Xavier, né, a gente recomenda, né, Roberto? Exato. A história do Chico tem um momento em que ele está no avião, o avião vai ter turbulência, né, o avião tem turbulência e ele fica com medo, todo mundo entra em pânico e ele também entra em pânico e o Emmanuel chega pra ele assim, se controle, né, se controle. E aí, é, são essas pedras, né, esse se controle aí naquele momento foi uma pedra. Né, cada espaço vinha uma pedra, né, cada atitude. O Arnaldo Rocha, ele conta uma história muito curiosa. Fala quem é o Arnaldo Rocha do meu vídeo. Pra quem não conhece, o Arnaldo Rocha, ele foi um grande, ele foi porque ele já desencarnou, mas ele continua sendo um grande trabalhador da doutrina espírita e ele conviveu durante muitos anos com o Chico Xavier e ele teve acesso ao Chico Xavier a partir da desencarnação da Meimei, que era a esposa dele e desencarnou assim logo no, nos primeiros, logo no início do casamento deles e foi algo muito traumático. Então, só o Chico Xavier realmente pôde consolá-lo e ele foi aquela pessoa que uma vez que encontrou o Chico Xavier que ouviu as mensagens da doutrina espírita ele se dedicou plenamente. E ele dizia que naquele momento ele disse que ele nunca viu o Chico se desesperar. Só no momento ele viu o Chico ficar nervoso e ele fala que foi o seguinte, a família dele, a família do Chico Xavier ia fazer uma reforma na cozinha e precisava... Reforma, obra. Eu acho que reforma, obra, é o que já deixa todo mundo tenso. É o momento e a gente se entrega. A gente conhece, a gente sabe o que é isso e eles precisavam, eles pensaram em comprar azulejos para a cozinha e eles queriam azulejos branco e aí eles tinham que fazer a conta e o Chico Xavier que foi pedir um menino para comprar, alguém para comprar e o Chico Xavier foi dar a orientação, olha, precisa comprar determinadas quantidades de azulejos brancos. Aí a família dele que tinha uma simplicidade muito grande dizia não Chico, não é azulejo que a gente quer, a gente quer cozinha branca, a gente quer brancolejo. Aí o Chico dizia não, o nome da ferramenta, da peça é azulejo mesmo, mesmo que seja branco. Eles diziam não Chico, nós não queremos azulejo, nós queremos brancolejo. E eles foram pedindo, 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 pedindo e o Chico Xavier não conseguia mais explicar até o momento que o Chico Xavier perdeu a paciência e escreveu para o menino brancolejos ou azulejos brancos. E aí deixou. Mas a gente vê que família, o Chico Xavier ele passava por esse processo, família, obra, todas essas questões que a gente também passa no dia a dia, o Chico Xavier também passava, não era, ele não tinha essa vida, retirada, isso também é importante dizer, né, que meditar não significa se isolar completamente da humanidade, se isolar de tudo, que você precisa sair para um retiro, é claro que também é muito bom que a gente tenha esses espaços, mas que meditar mesmo dentro do dia a dia é possível se resguardar no pensamento, na mente, né, Ana Rosa? E é assim, e cada dia é assim, se você hoje numa instituição de família mantém o controle, na próxima já é mais fácil, na próxima mais fácil, assim, então a gente vai ver e vai dizer assim, ah, isso é uma bobagem, não vou me aborrer com isso, e vai diminuindo sua preocupação. Exato, porque naturalmente, inicialmente, o nosso pensamento, ele parece se descontrolar, né, as palavras, elas já vêm quase que direto na nossa boca, as imagens já surgem na nossa mente e a gente parece não ter controle, né, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, ele vai falar um pouco sobre o pensamento e aí a gente separou a pergunta número 460, 460, do Livro dos Espíritos, que ela traz uma frase que a gente precisa refletir. Vossa alma é um espírito que pensa. Muitas vezes a gente fala, né, a carne é fraca, eu agi sem pensar, mas nós não somos o corpo, né, nós somos a alma, nós somos o espírito e o nosso espírito pensa. Então, pensar é da natureza do próprio espírito. No entanto, a gente, às vezes, acredita que o nosso pensamento é que domina a alma, né, que a alma, ela é controlada pelo pensamento, como se o pensamento não fosse, né, uma decorrência do próprio espírito, não é, Ana Rosa? É, a gente precisa começar a ensaiar, é, assistir os nossos pensamentos. Isso é uma estratégia mesmo da gente parar e olhar quando a gente tiver um, 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 um dia a dia, né, fazendo uma tarefa, de repente a gente para e observa os nossos pensamentos, né, e a gente consegue, né, observar. Então, essa, por exemplo, a gente poderia dizer que seria aquela primeira pedra da construção, a nossa fábrica. É uma das primeiras, a gente para e observa o pensamento que está na nossa cabeça, que pode ser desde, por exemplo, vocês agora que estão me ouvindo, vocês podem, de repente, falar, pensar, ah, esse programa está ótimo, ah, eu tenho que terminar de ver esse programa e fazer alguma coisa, ah, eu queria que o tema do programa fosse outro, se o pensamento fosse, vocês podem mandar a sugestão. E a gente, então, observa os nossos pensamentos. Se a gente é capaz de observar o nosso pensamento é porque nós não somos ele, nós somos algo que está além dele, né, então a gente observa os pensamentos porque a gente é algo que está acima dos pensamentos. Então nós somos aqueles que emitimos os pensamentos e que por falta disso, já que eles vêm de nós, a gente pode ter controle sobre eles, podemos mudar, né? Então, para a gente começar, as pessoas já têm, a gente já falou bastante sobre isso, mas sempre é bom trazer a tona de novo, meditar, as pessoas têm muita ideia de que você imediatamente vai ficar em branco a mente, a mente vai ficar zerada, mas você está sugerindo aqui que a gente comece, antes ainda do processo de meditação em si, mas que a gente já comece a observar os nossos pensamentos e esse processo de observação ele já é um processo ao mesmo tempo em que a gente vai já disciplinando ele, à medida que a gente vai dando conhecimento dele, ele já vai se tornando um pouco mais maleável para a gente, digamos assim. É, porque os pensamentos a gente tem a impressão de que eles são automáticos, né, eles vêm na nossa mente vão ouvindo aquela, a gente fala que é uma esteira de pensamentos que não para, um atrás do outro, né, aquela esteira de fábrica, um pensamento, um pensamento, um pensamento, um pensamento, um pensamento, mas os pensamentos eles têm uma origem, se essa origem é uma origem pacificada, é uma origem iluminada, os pensamentos vão vir com esse som, né, então essa fábrica dos pensamentos somos nós, somos nós que estamos emitindo os pensamentos, então a gente pode acalmar o pensamento que é acelerado, a gente pode mudar o tom se o pensamento é pessimista, a gente pode desenvolver outros hábitos mentais que a gente não tinha, então a gente estava acostumado a ver só um tipo de programa na televisão que não era muito adequado, que a gente descobre que não nos faz muito bem, a gente pode então mudar e desenvolver outro ritmo, né, outros tipos de pensamento, outros tipos de desejo. Então é uma questão de hábito, a gente precisa reconhecer que os nossos pensamentos, eles são provenientes dos nossos hábitos, das nossas vivências, das nossas experiências, e isso não só de uma encarnação, vem de muitas outras encarnações, então cada pessoa até ela parece que ela reencarna com o seu próprio ritmo, né, a gente vê já nas crianças, uma já é mais acelerada, outra já parece ser mais tranquila, uma já parece ser mais agressiva, outra já é mais pacífica, então traz, demonstra a origem do espírito, dentro da vivência do espírito, mas qualquer pessoa pode mudar desde que ela tenha vontade, não é isso, Ana Rosa? qualquer pessoa pode mudar desde que ela tenha vontade, Roberto, tem que repetir essa frase, porque para a gente decorar isso, decorar isso, a gente tem um minuto aqui para o intervalo, mas eu preciso ler aqui uma frase do André Luiz, do Mecanismo da Medianidade, que a gente pode comentar logo depois do intervalo, que ela vai dizer, o André Luiz vai dizer o seguinte, Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino, vibra o pensamento imensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam. Então, Ana Rosa, a gente vai chamar aqui o intervalo, para que a gente possa falar o que será que o André Luiz queria dizer com essa frase e a importância dessa frase para a gente ter uma base mais sólida no nosso processo de disciplina da mente, de observação do pensamento e de um processo de começar a iniciar a meditar ou até para quem já medita começar a perceber que a doutrina espírita ela também menciona a importância desse processo e também está nos estimulando a fazer isso. Muito obrigado, ouvinte, a gente volta depois do pensamento. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Olá, nossos amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e a Ana Rosa tem aqui um recadinho para você. Nosso recadinho é para que você se torne sócio porque você queria ser da fraternidade. A gente fica mesmo assim, não vamos ficar falando, precisamos de sócios, mas a gente vive no mundo material e para que tudo isso aqui, toda essa estrutura da rádio, aparelhos, funcionários, o prédio, isso continue existindo, a gente precisa manter. você que está nos ouvindo, você que é acompanhante dos programas da Rádio Rio de Janeiro, você que está sempre tomando conhecimento dos programas, entre em contato com a rádio, dê a sua contribuição, pode ser uma contribuição pequena, mas é importante, a rádio não tem patrocinador no sentido de que não tem propaganda, por quê? Para poder manter a liberdade mesmo de falar, para evitar que uma propaganda esteja em confronto com a filosofia da rádio, então a rádio não fazendo isso, a fonte de renda são os sócios, são aqueles que fazem doações. Qual se, então, sua doação ajuda a rádio Rio de Janeiro? Quando tem na rota pluma que é de propaganda do geral, às vezes ela tem um apoio, ela tem até alguns anúncios, mas são todos com muito critério, a gente não pode realmente aceitar qualquer anunciante qualquer pessoa, qualquer empresa para anunciar na rádio. Agora, o ideal mesmo é que a gente pudesse viver somente na contribuição de vocês, que é o que a gente que mantém a rádio. Vamos aqui, então, retornar, Ana Rosa, a falar da meditação. Hoje, para quem está chegando agora, a gente está falando mais uma vez sobre meditação e hoje a gente está trazendo um pouco mais de embasamento teórico, mas principalmente de fundamentos da doutrina espírita, a gente mostrando o quanto meditar está totalmente de acordo e até está muitas vezes implícito no discurso dos espíritos e muitas vezes diretamente explícito no discurso dos espíritos. E a gente trouxe aqui uma frase, Ana Rosa, que a gente vai pedir aqui para o nosso ouvinte ter um pouco de paciência e atenção e se permitir debruçar sobre essa frase que ela pode parecer um pouco até difícil, digamos assim, mas não é não. Ela é muito bonita e ela vai trazer um conteúdo bastante profundo. Ela diz o seguinte, nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador e sobre esse plasma divino vibra o pensamento imensurável da criatura. a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Vamos lá, Ana Rosa, por que a gente separou essa frase aqui? O que ela traz para a gente de subsídio de conteúdo? Engraçado, né? Essa frase, eu acho essa frase de uma poesia, essa frase de uma poesia porque a Ana Luiz disse para a gente, nos fundamentos da criação do pensamento imensurável do Criador. Então, na base de tudo, na base de tudo que existe, a gente tem o pensamento de Deus, a gente tem o pensamento de Deus. Se Deus não tivesse desejado ou nos planejado ou nos imaginado, não sei nem que verbo a gente usa quando a gente fala de Deus, pensamento de Deus, que verbo que a gente vai usar? a gente não existiria. Então, na base de tudo existe um desejo e uma vibração, uma emissão de energia que vem de Deus, na base da criação. Isso é muito lindo e aí é imensurável, um pensamento que você não tem como medir. E aí é como se esse pensamento de Deus fosse, que o André Luiz fala, esse plasma divino, viva o pensamento que também é imensurável da criatura que somos nós. A gente subestima muito o nosso pensamento, né? Imensurável, nós sim. Eu uso o mesmo termo. Nosso pensamento imensurável. E aí se constitui, ele fala o seguinte, esse vasto centro de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Então, os poderes do Espírito né? Quais são os poderes do Espírito, Roberto? O que você acha? Gente, o Roberto sempre faz pergunta, não se fala muito disso. É muito forte falar essa palavra, né? Os poderes do Espírito se manifestam. Então, eles vêm à tona. Então, eu acho que qualquer um já passou por uma situação em que você teve que falar, teve que se posicionar e você teve um momento de fazer uma pequena prece, uma pequena pausa, levar o pensamento e de repente perceber o quão forte era a sua palavra, a sua capacidade de enfrentar o problema, a sua capacidade de resistência, a sua clareza mental, o pensamento se aclara, a sua voz sai, a ponto de você olhar e dizer assim, nossa, eu não me reconheço, eu não acredito que eu consegui, eu não acredito que eu venci, eu não acredito que eu tive forças para enfrentar aquela situação, porque realmente a gente subestima muito os poderes do espírito, o quanto o espírito tem uma capacidade e isso é algo, eu diria inato, isso sim, são as potências da alma, o André Luiz fala muito sobre isso, das diversas potências da alma, e a maior de todas é a vontade, a vontade é a maior potência, é a nossa força, é isso mesmo Ana Rosa? Eu não sei, olha, não, é isso mesmo, a gente, a gente, o Roberto chegou a estar fazendo perguntas, mas o Roberto é um estudioso, gente, é um evangelizador, é uma pessoa, trabalhador do movimento que tem tanto conhecimento de todos sobre esses assuntos, faz cursos, a gente, tudo bem Ana Rosa, vamos voltar aqui para... Não, é porque a gente precisa, que nem que apesar, o jornalista, ele é uma pessoa que tem muita cultura, isso é profundo às vezes, em determinadas linhas de pesquisa, então o Beto estuda sobre isso, e a gente tem essa, engraçado assim, que isso é uma baixa autoestima do espírito, a gente não, não menciona que nós somos capazes de mudar a realidade, o pensamento é a base de tudo, né, o pensamento é a base da criação divina, o pensamento de Deus, nós estamos imersos no pensamento de Deus, e dentro, né, desse plasma, né, o plasma é algo maleável, não é algo nem sólido, nem líquido, né, dentro desse plasma divino, nós estamos emitindo as nossas ondas mentais, e nós estamos assim, criando, né, nós temos esse poder criador também, com as limitações de sermos, é, não somos Deus, com as nossas limitações de espírito, mas nós temos um poder criador. E é, um dos poderes do espírito é poder perceber e identificar esse poder criador, tanto identificar o poder criador divino, né, a presença de Deus em tudo, e também identificar a nossa possibilidade, as nossas, as nossas capacidades inatas. Então, quando a gente para, né, e faz uma reflexão, e se conecta com Deus, e começa a observar, a gente vai começar a, a, a perceber, a ouvir Deus, né, a sentir Deus nos mínimos detalhes, né, na, nos mínimos mecanismos do próprio corpo, nos mecanismos da natureza, e nas situações do dia a dia, porque apesar de, por mais turbulentas que possam parecer, a gente vai encontrando que existe força para vencer, que existem oportunidades de auxílio, que existem mudanças. Então, o nosso próprio olhar, ele já muda, a nossa própria percepção já muda quando a gente começa a se permitir identificar essa presença divina, identificar o, o, o poder de Deus, identificar as nossas possibilidades diante das coisas, não é? Sim. Agora, isso também, Ana Rosa, e aí é muito importante, vai, vai depender bastante da ideia de Deus com a qual a gente está se conectando, não é verdade? É, porque se a gente acha que Deus é, é um Deus mais rígido, é um Deus né, severo, às vezes até violento, né, a nossa ideia de origem da criação, né, uma ideia de origem que vem de um ser assim, e aí a gente vai se conectar com essa ideia, Deus é amor, né, amor infinito, bondade infinita, misericórdia infinita, justiça infinita, então, isso muda a nossa maneira de olhar a criação. Foram muitos, a gente diria assim, milênios de projeção, de imaginação, de identificação de um Deus enquanto uma figura extremamente punitiva. As pessoas gostam de dizer que há um Deus rigoroso, um Deus que está mais ligado à justiça do que o amor, mas não, na verdade, quando as pessoas têm uma ideia de Deus que traz medo, ela tem medo de ser punido, né, talvez um Deus punitivo, e um Deus punitivo, quando eles pensam em punitivo, ele até muitas vezes é injusto, ele privilegia um do que o outro, ele pune um e beneficia outro, e isso é algo que a gente precisa começar a desconstruir, a ressignificar, né? É, a gente tem que parar e ver qual é a nossa origem, né, a nossa origem espiritual, nós somos os filhos de Deus, os bebês, né, de Deus, então, nós todos estamos vindo, nós, né, nós estamos, nossa origem, é uma origem amorosa, uma origem bondosa, uma origem misericordiosa, então, de maneira nenhuma, a gente está destinado a menos do que isso, nós vamos retornar para essa origem e vamos estar em sintonia com ela, né, no momento que a gente estiver em sintonia com os valores divinos, a gente vai estar se conectando cada vez mais com Deus, isso se dá através do pensamento, o pensamento que gera as nossas ações, então, a gente precisa entender o valor e o poder que tem de controlar os pensamentos, de educar os pensamentos, de organizar os pensamentos, eu falo muito, acho que eu já falei isso aqui uma vez, né, Berta, que se eu pudesse desejar um superpoder, o superpoder que eu gostaria era ter essa autonomia interna, ter esse controle, é porque controle é uma palavra ruim, controle dá uma ideia de opressão, mas não é isso, é realmente ter essa direção interna desses pensamentos, porque aí ninguém segura a gente, quando a gente desenvolver essa direção interna, quando a gente aprender a estar ali à frente, ninguém ninguém segura. eu acho que a gente pode identificar a palavra controle com uma conscientização das nossas escolhas, então a gente tem uma capacidade de fazer escolhas, de escolher, então ter essa consciência diante da vida, daquilo que a gente vai optar, quais são as nossas opções, e pelo qual caminho eu estou optando, inclusive nos próprios pensamentos, que pensamentos eu gostaria de ter, como é que eu gostaria de ser, então é importante a gente também sempre se projetar de uma maneira melhor, então identificar quem é que eu quero ser, quem é que eu quero melhorar, como é que eu gostaria de estar, que patamar eu quero atingir, então a Ana Rosa já está se projetando como uma pessoa que tem aí o controle de uma maneira mais positiva da palavra, um controle das suas ações, das suas atitudes. Eu quero assim, se eu puder ter controle dos pensamentos, porque quando você controla o que é interno, você vai controlar o que é externo, né, quando a gente se dedica à espiritualidade, a gente muda o mundo material, porque o mundo espiritual preexiste o mundo material, então a gente precisa aprender a cultivar os valores, né. Então, Ana Rosa, faltando dois minutinhos aqui para a gente já chegar na nossa meditação, passa muito rápido, passa muito rápido, qual é a dica que você deixa agora para quem está nos ouvindo que ainda não medite, ainda não tem esse processo para já entrar nesse processo de controle de uma maneira positiva e para, de repente, até quem já medita, mas nunca fez essa conexão com a doutrina espírita, essa conexão religiosa, porque a gente está trazendo, fazendo essa ponte, né, existem essas possibilidades de a gente fazer pontes entre conteúdos. Então, para quem nunca se aproximou da doutrina espírita, para esse olhar, qual é o primeiro passo? O que você indica? Bem, acho que o primeiro passo é desenvolver o hábito da oração, né, como Jesus deu o exemplo, lá atrás a gente começou no programa falando sobre isso, é desenvolver o hábito da oração e da conexão com Deus. E, a partir daí, outras possibilidades vão surgindo, até porque, né, Roberta, a gente também, felizmente, a gente vê aquele capítulo do Faltos Profetas do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vê tantas pessoas, sou um guru, né, as pessoas seguindo, existem na história da humanidade gurus verdadeiros, né, guru é aquele que te encaminha para Deus, é aquele que é ponte para Deus, mas existem tantas pessoas que, infelizmente, ainda não estão preparadas e assumem, né, essas responsabilidades, e quantas pessoas se entregam na mão desses líderes religiosos, né, na maioria das vezes, que acabam em escândalos, situações muito ruins. Então, a gente tem um porto seguro, que é o próprio Jesus, tem comissão, a gente tem a leitura do Evangelho, a gente tem tanta interpretação do que Jesus falou através dos Espíritos, de Emmanuel, né, André Luiz, Joana de Ângeles, então, nós temos um porto seguro, né, então, o primeiro passo é a gente aprender a se conectar, desenvolver essa capacidade de orar e se conectar com Deus, com Deus. Então, caros ouvintes, a gente vai agora caminhar para o nosso momento de meditação, e a gente pede que você permaneça conosco, e se despede, eu já me despeço aqui, até a próxima semana, obrigado. Meditação. Então, queridos amigos, ouvintes, estamos aqui nesse nosso momento final, sempre ao final do programa, para você que está de repente nos ouvindo pela primeira vez, nós tiramos dez minutos para fazer um momento de reflexão, uma pausa, um momento de respirar, de treinar um pouco a meditação, o pensamento, às vezes até mesmo uma prece, é um momento de nós nos conectarmos um pouquinho mais. Hoje o nosso programa falou um pouco sobre a questão da oração e da meditação à luz da doutrina espírita, eu estava aqui conversando com o Roberto da gente, na próxima semana, aprofundar um pouquinho mais esse tema, então a gente continuar na próxima semana falando sobre isso, mas desde já eu queria convidar você para ao longo dessa semana fazer um exercício, o que você acha de você me acompanhar numa prática, é uma prática já embasada pela medicina, que é a questão da respiração, se chama respiração terapêutica, você pode achar um pouco engraçado a gente falar assim, a respiração, como é que é isso? Todo mundo respira, todo mundo consegue ir bem, mas nesse ponto que a gente está viva porque a gente está respirando, mas se você lê algumas histórias, acompanha um pouco da yoga, do pranayama, isso fala-se um pouco de técnicas de respiração diferentes, maneiras diferentes de postura, ritmos de respiração, tudo isso é muito legal e muito importante, se você puder se aprofundar, eu tenho certeza que você vai se beneficiar, mas a gente pode introduzir no nosso dia a dia alguns momentos, alguns suportes de exercício muito simples para a respiração, que nos ajudam a acalmar, nos ajudam a concentrar, nós conseguimos manter o nosso foco, manter a nossa calma nas nossas atividades e nos momentos difíceis, nós conseguimos nos manter mais tranquilos. Se você procurar na internet, a doutora Emma Cepala, ela é uma pesquisadora, uma pesquisadora de Harvard, que tem um centro que estuda muito essa questão da respiração, que estuda a questão da compaixão, que estuda a questão da felicidade, ela tem um vídeo no TED, TED Talk, você pode procurar no YouTube, que ela conta uma história muito interessante sobre o uso da respiração com soldados americanos, ela usa exercícios de respiração, de meditação para tratar veteranos de guerra, e ela usa exercícios, ela vem falando da experiência dos exercícios de respiração que o exército americano tem usado no treinamento dos soldados. Então, ela conta o caso de um rapaz que era capitão de uma tropa no Afeganistão e que ia à frente da tropa no comboio e que se explodiu uma bomba e ele, então, teve a sua perna arrancada. Ele era o líder dali, várias pessoas feridas, ele, no momento em que ele sofre aquele acidente, ele se lembra do exercício de respiração, começa a fazer o exercício, consegue manter um controle para o quê? Faz um tourniquete com o próprio cinto na perna e dá as ordens para socorrer, para resolver os feridos, só depois que ele faz tomar essas providências, afinal, ele era o líder daquele grupo, é que ele desmaia e pede a consciência. Então, uma das coisas mais interessantes é a gente pensar que a gente precisa treinar isso no nosso dia a dia para que no momento de emergência, que não precisa ser nenhuma bomba, basta ser um problema de saúde, um problema financeiro, ou uma intercorrência, a gente tenha já desenvolvido na gente essa habilidade, a gente possa sacar essa ferramenta que é a respiração. Então, eu gostaria de convidar você para ao longo dessa semana colocar o seu celular, seu relógio para despertar três vezes ao dia igual antibiótico de oito em oito horas, seis da manhã, duas da tarde, dez da noite, sete da manhã, duas da tarde, dez da noite, não precisa ser rigoroso, rigoroso de oito horas, mas eu queria três vezes ao dia de manhã, de tarde e da noite, ao longo dessa semana, nós fazermos em conjunto esse exercício, que você basta um, dois minutos, não mais que isso, você pode fazer no seu trabalho, em qualquer lugar, você se retira um pouquinho e vai respirar, pode ser no banheiro, num lugar mais discreto, para o quê? Para que a gente possa desenvolver também ao longo dessa semana, essa percepção de como a gente pode ter recursos para nos acalmar. A respiração terapêutica, ela é já um dos instrumentos que a medicina usa para nos ajudar a diminuir o nosso adrenalina, diminuir os hormônios do estresse e manter a calma e a tranquilidade. Então, eu queria convidar você para fazer esse exercício muito simples. Só parar, se concentrar um pouco na sua respiração sem controlá-la, perceber o ritmo, como é que você respira, se você respira mais rápido, se você respira mais devagar, calma a mente, serenamente. Vamos focar agora no ar que entra, no ar que sai, inspirando, e expirando, inspirando, e expirando, calmamente, serenamente, protegidamente, o ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai, inspirando, e expirando. e à medida que você respira, deixe seus pensamentos se acerinarem, são só alguns minutos, os pensamentos podem gentilmente retornar mais tarde, agora, nestes minutos, você vai descansar um pouco, seu corpo, seu corpo fica mais tranquilo, mais calmo, mesmo que você esteja de pé, mesmo que você esteja sentado, mesmo que até seus olhos estejam abertos, todo o seu corpo se acalma um pouco, seu coração desacelera, calmamente, serenamente, e agora nós vamos contar um minuto, e eu queria que você me acompanhe, você vai inspirar, vai reter um pouquinho, vai expirar, e vai reter um pouquinho, tá bom? Bem devagar. Se você sentir alguma coisa diferente, você pode interromper sem a menor preocupação. Inspirando, segura, expirando, segura, inspirando, segura, expirando, inspirando, segura, expirando, segura, inspirando, segura, expirando, Segura, inspirando, segura, expirando, segura, inspirando, segura, expirando e relaxando, voltando a sua respiração normal, tranquilamente. Pode abrir os seus olhos, dar um sorriso, se espreguiçar e vamos então fazer essa combinação, querido amigo, de ao longo da semana, três vezes ao dia, você parar um pouquinho para respirar, para fazer essa respiração que a gente diz que é uma respiração quadrada, de inspirar, reter, expirar e reter, pouco mais de um minuto, nosso programa aqui a gente demorou um pouquinho mais, mas você pode baixar o áudio no site da Rádio Rio de Janeiro, o programa fica disponível lá, você pode pegar só esse pedacinho do finalzinho, do inspirar, expirar, da nossa respiração e levar com você no seu celular, fazer três vezes ao dia, tá bom? E na próxima semana nós vamos nos encontrar aqui novamente. Um grande abraço!